Bom, gente, vamos pra mais um vídeo desse canal e mais uma vez falando de mãe. Eu já recebi muitas críticas por conta desse assunto aqui no canal e é muito interessante porque as pessoas querem pessoas verdadeiras, querem pessoas autênticas, mas elas não conseguem lidar com a verdade que cada pessoa tem. É muito interessante, eu quero a verdade, eu quero pessoas reais, mas eu quero pessoas padrão, pessoas que vivem de acordo com alguns contextos sociais, né? E eu sou essa pessoa que não vivo realmente assim, a minha meta é construir uma vida que tenha significado pra mim, uma vida que faça sentido pra mim. Eu não quero fazer sentido na cabeça dos outros e é claro que pra gente tomar essas decisões, a gente tem que conseguir sustentar as decisões que a gente toma e arcar com as consequências também dessas decisões. Mais uma das decisões que eu tomei há mais ou menos uns três anos atrás, eu nem tava casada ainda, acho que eu morava em São Paulo, foi a de não ter mais contato com a minha mãe, né? Eu decidi não falar mais com a minha mãe, de não procurar, ela também não me procurou, então acho que foi bom pras duas, né? Porque ela também ficou nesse lugar dela. E eu já tenho vídeo aqui no canal contando lá atrás, né? Que quando eu decidi não falar e por que que eu decidi não falar. Quase três anos se passaram e eu, nesse momento, e gente, se eu mudar de ideia, podem ter certeza que eu não vou ter vergonha alguma de vir aqui e dizer os motivos. Gente, voltei a falar com a minha mãe e o que me fez fazer isso foi isso, 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 isso e aquilo outro, tá? Mas passaram-se três anos e eu tenho três motivos de por que eu não pretendo voltar a falar com ela, tá? Eu acho que esse é um assunto muito delicado, porque mãe é muito santificada na sociedade, é muito romantizada na sociedade, mas uma coisa que a gente precisa entender que filhos são gerados de pessoas. Antes de se tornar mãe, são pessoas. Então imagina que uma pessoa passou a vida inteira roubando, assaltando e tal, se ela tá lá num presídio ou ela tem uma visita íntima, nada impede que essa pessoa que roubou, que matou e tal, se torne mãe, tenha um filho. E se essa pessoa fez muito mal, ela não vai virar incrível, maravilhosa, honesta, porque simplesmente ela gerou uma criança. Então antes da gente se tornar mãe, qualquer pessoa se tornar mãe, nós somos pessoas. E pessoas são boas, pessoas são ruins, pessoas são luz e sombra. Isso é um assunto também que eu quero trazer nesse vídeo. A minha mãe, ela tem muitas características boas. A minha mãe, ela tem muitas características que são maravilhosas, que eu herdei dela também, tanto luz como sombra. Então ela não é um monstro. Não, minha mãe não é um monstro, tá? A minha mãe também é uma pessoa boa, só que eu tenho os meus motivos pessoais para não querer conviver com ela. Então nesse vídeo, o meu objetivo também, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, é uma forma de vocês entenderem como funciona a minha cabeça e como é a minha forma de lidar e viver isso na minha vida. Enquanto a gente não trouxer pessoas que têm realidades diferentes, que têm pensamentos diferentes desses que são impostos pela sociedade, a gente não vai conseguir trazer mudança para o mundo, mudança para a vida. É como se a gente precisasse que os nossos filhos nos engolissem goela abaixo ou como se a gente também precisasse engolir os nossos pais goela abaixo, sendo que são pessoas, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro motivo que me faz não sentir vontade de falar com a minha mãe novamente, de conviver com a minha mãe novamente, é porque eu, Daniela, não tenho coragem. Só em pensar em me colocar numa situação de frequentar a casa, de ser ignorada de novo, de, por exemplo, quando eu estava com Covid, minha irmã me mandou mensagem porque ela queria dinheiro, ela nem se preocupou se eu estava bem ou não, sabe? Quantas vezes eu já estive no hospital e ela não apareceu. Então, assim, só em pensar isso me dá um desconforto muito grande. Então, eu, Daniela, não tenho estrutura, não tenho coragem para conviver com ela de novo, porque na minha cabeça é como se eu fosse viver o mesmo cenário, tá? O segundo motivo é que eu não consigo acreditar que ela mudou. não consigo acreditar. É, justamente eu fiz, falei num vídeo passado que ela, ela encontra um amigo nosso que a gente tem em comum e ela chora com saudade das minhas filhas e ela diz, ai, minhas netinhas, que saudade das minhas netas, chora, 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 chora. Só que ela não é bloqueada no celular das minhas filhas. Eu não proíbo minhas filhas de falar com a avó. Só que pergunta se existe um feliz aniversário, se existe um feliz natal, se existe, ai, avó, pode pegar você. Nunca nesses três anos alguém me pediu pra ver as minhas filhas, ai, tá precisando de alguma cor? Nada. Então, eu não consigo, por esse vitimismo, acreditar na mudança, tá? Então, assim, eu não consigo ver uma possibilidade da gente viver uma relação diferente, porque aquilo tudo que me incomodava, que fez com que eu me afastasse, que fez com que eu me distanciasse, é, pra mim, continua da mesma forma. Então, quando a minha avó vem na minha casa e a gente almoça juntas, né? Eu fui criada pela minha avó e a gente passa o dia juntas e algumas coisas que eu escuto, eu vejo que tudo continua do mesmo jeito. A minha avó é sempre aquela pessoa provedora, é, que precisa resolver tudo, que precisa pagar tudo e aí a mesma coisa os vizinhos naquele mesmo rolê, porque se eles têm dinheiro, eles têm que mudar. Então, eu não quero ser mais uma pessoa pra fazer parte disso, sabe? Então, eu não consigo ver mudança e enquanto eu não consigo ver, eu não tenho coragem de me colocar dentro dessa situação outra vez. E dentro dessa questão do livre-arbítrio, a gente pode escolher com quem a gente pode conviver, com quem a gente vai conviver ou com quem a gente não vai conviver. E o terceiro ponto, porque eu não, não penso e não sinto vontade de voltar a falar com a minha mãe, é porque a minha vida ficou muito mais leve desde que essa relação finalizou. É, existem algumas coisas que quando a gente tira da nossa vida, essas coisas a gente percebe a falta que faz. É, eu já conheci algumas pessoas que quando se separaram, o marido começou a perceber, né? Ai, nossa, essa pessoa era importante pra mim e eu só percebi porque ela não tá mais ali, então eu vou fazer de tudo pra reconquistar, né? Eu quero aquilo de volta na minha vida porque ficou um vazio, ficou um buraco, ficou difícil de viver sem aquilo. No meu caso, a minha vida ficou muito mais leve, né? E mais leve não só porque é a minha mãe. Existem pessoas na nossa vida, às vezes a gente também é um peso na vida de outras pessoas. Por quê? Porque não é compatível. E aí eu vou voltar naquele assunto de luz e sombra lá do começo, tá? Eu já atendi muitas pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, Dani, eu vivo um casamento e a sombra do meu marido é essa. Ele gosta de trair, ele sai com outras mulheres e eu consigo aceitar. Eu posso ficar com ele pro resto da vida me traindo. Tudo bem. Quem sou eu pra julgar essa pessoa como errada? Se ela, com o livre-arbítrio dela, ela me diz que consegue conviver com um homem que trai ela sempre, cada um na sua vida, não é mesmo? Assim como eu já atendi uma pessoa que ela chegou pra mim e falou assim, Dani, tem hora que me dá um desconforto, mas assim, o meu marido, ele me xinga, ele grita comigo, ele me xinga de, né? Puta, vagabundo, sem vergonha, de tudo. Só que é o jeito dele e eu sei lidar com isso. E pra mim ele não precisa mudar. Ok. Se essa pessoa consegue conviver com isso, com essa sombra do marido, tá tudo bem. Que é desafiador, tá tudo bem. Quem sou eu? Ok. Só que a gente se autoconhecer é a gente entender que as pessoas são feitas de luz e sombra. Tem coisas no outro que é desafiador demais pra gente conviver. Que a gente tem uma coisinha no outro que a gente gostaria que fosse um pouquinho diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito. Eu falo muito. E eu sei que assim como esse falar muito era um problema na sala de aula, que os professores se incomodavam e se eles pudessem escolher os alunos, certamente eles escolheriam os alunos que ficavam quietinhos, que prestavam atenção, que não davam trabalho. Eu era uma aluna que falava muito, que virava pra falar com a amiguinha de trás, que se mudasse de lugar. Eu já fazia amizade com a outra amiguinha do lado e eu atrapalhava a aula. E eu sou essa pessoa que eu falo pra caramba, por isso que eu vim pro YouTube, porque aqui eu posso falar e quem quiser ouvir, eu ouve. Não preciso ser inconveniente dentro de casa. Mas às vezes eu perco o ponto e o meu marido ele é mais quieto. E eu tenho certeza que às vezes deve ser um pouquinho desconfortável conviver com essa pessoa falante. Em contrapartida, o meu marido é mais quieto, né? E esses dias, esses dias não, passou um tempo a gente ia fazer a inscrição do Big Brother, mas ele é tímido, né? Ele tava com vergonha. E é uma característica dele, tipo, e só podia se escrever se fosse em dupla. A gente não se inscreveu. Que é, eu sei, ele é mais tímido. Só que eu consigo conviver. E ele também deve conseguir conviver comigo com esse meu jeito, que fala, que se perde, que vai e volta e fala e tudo quero falar, tudo quero compartilhar. Só que eu, Dani, com o meu livre-arbítrio, não conseguiria hoje, com a maturidade que tenho, com a vida que tenho, com a independência que tenho, conviver com uma pessoa que grita comigo, por exemplo. Pra mim, isso é inegociável, isso é inaceitável. Eu não conseguiria conviver com uma pessoa que tem nessa sombra o xingamento, o desrespeito. Isso não daria pra mim. Eu me sentiria muito mal. É algo que eu não consigo conviver, tá? Eu não conseguiria conviver com alguém que fuma, mesmo eu já tenha, já, mesmo eu tenha, mesmo que eu tenha sido uma pessoa que já fumou muito, hoje eu não conseguiria viver com uma pessoa que fuma. Mas eu consigo conviver com uma pessoa que toma uma cerveja de vez em quando. Eu tenho várias coisas que são julgadas ruins da sociedade que eu consigo conviver tranquilamente. Só que, assim como a minha mãe, ela tem muita luz, minha mãe é uma pessoa muito trabalhadeira. Minha mãe é pau pra toda obra. Se você chegar lá agora, na casa dela e falar assim, nossa, eu preciso fazer uma mudança e eu não tenho ninguém pra fazer essa mudança. Você pode me ajudar? Ah, ela vai ajudar você. Pode ser que ela queira alguma coisa em troca, mas ela vai ajudar você. Ela é pau pra toda obra. Ela tem muita disposição. Minha mãe anda, anda, anda. Ela parece que ela nunca cansa. Parece que ela tem uma bateria ligada, assim, dos 220. Ela é uma pessoa disposta. Ela é uma pessoa que você sabe. Só que, claro, né? Da mesma forma que ela, você pode contar. Quando você não pode contar, você não pode literalmente contar. Eu também sou uma pessoa assim, tá? Quando, tipo, ah, acabou, acabou. Não tem meio termo, não, né? E ela é nesse sentido. Só que existem outras características que eu já contei no vídeo passado sobre mãe, que ela tem, que eu não consigo conviver. Que eu não consigo. Eu não consigo lidar. Assim como eu tenho coisas, talvez, características minhas que algumas pessoas não vão conseguir conviver. É, tipo, esse meu jeito, eu mudo de ideia o tempo todo. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de limite. Eu sou uma pessoa que vive uma vida, né? Nos meus termos. Isso incomoda quem é mais certinha, quem é mais estruturadinha. E tá tudo bem essa pessoa não querer me seguir, não querer me acompanhar. Eu entendo isso. Eu entendo que nem todo mundo vai gostar de mim. E tá tudo certo. E as pessoas têm o direito de dizer, Dani, você, pra mim, não dá. Não dá. Você não dá. Seu jeito não dá. Eu te acho, sei lá, meia metida. Eu te acho que... Tem gente que chega pra mim, ó, outro problema que eu tenho. Eu falo em os plural, com os singular, tudo junto, misturado. Eu não quero ser uma pessoa culta. Não me peça pra ler, pra fazer fono, pra fazer... Como é que é o nome daquela aula de... De que fala, que aprende a falar? Ah, eu esqueci o nome. Oratória. Eu não vou fazer. Eu sou pessoa comum. Eu não quero. E tem pessoas que jamais iam conseguir conversar com alguém, por exemplo, Cíntia Chagas, tendo o seu círculo de amigas, pessoas que talvez falem como eu, que misturam o plural singular e os S e tudo com os... E eu vou dizer, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você continua com o seu jeito culto, com os seus livros e com todo o seu. E eu vou pesar. Eu vou ser um desconforto pra você. Você não precisa conviver comigo. Entende? E tá tudo bem. Porque pessoas são diferentes, não é mesmo? Então, no caso da minha mãe, ela tem algumas características que viver distante se tornou mais leve pra mim. Então, eu acho que como a gente tem um livre-arbítrio, a gente sabe o que a gente consegue lidar e o que a gente não consegue lidar. Eu acho que a gente precisa reconhecer o que é pesado pra gente e o que é leve. Então, tem pessoas na minha vida que são leves. Tipo, meu marido é uma convivência leve, minhas filhas é uma convivência leve, minha avó é uma convivência super leve, meu tio Marcos, meu tio Paulo, nossa, é super leve conviver com eles, porque ninguém tá nem aí querendo mudar ninguém, ninguém tá... Eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente muito aberta. Desde que a pessoa não queira me mudar, tá tudo certo. Então, é muito leve conversar, é muito leve conviver, é muito leve, né? Tem pessoas que são assim. Eu tenho um amigo também, o Fernando, que vai na nossa casa. É muito tranquilo, eu posso falar o que eu penso. Ele também pode falar o que ele pensa a meu respeito. E a gente lida bem. Só que tem pessoas que têm algumas características que elas tornam a minha vida pesada. E pra quê? Pra quê que a gente... Se a gente pode escolher com quem a gente vai namorar, com quem a gente vai casar, com quem a gente pode ser amigo, com quem a gente pode chamar pra nossa casa, pra... Como família... Por que que a gente vai conviver com pessoas que não estão alinhadas com a nossa forma de pensar, com o nosso jeito de viver? Então, eu sinto que eu e a minha mãe, a gente... Tipo assim, tem umas posturas que me incomodam. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar, sabe, sugando os outros. Eu gosto muito de trocas equilibradas. Um dia desses, o Fernando foi na nossa casa, acho que foi o jantar dia dos namorados, foi ele e a esposa. E a gente fez o jantar lá em casa. E a gente fez alguns stories. E teve uma seguidora que falou assim, nossa, que sonho ter amigos que dividem a conta. E eu falei, gente, mas isso era pra ser normal. Você faz um jantar e todo mundo vai comer, a gente divide. A gente dividiu todas as despesas, né, do jantar, das coisas que o Fernando trouxe pro jantar. E é isso. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não quero viver trocas desequilibradas onde um dá muito e o outro dá muito pouco, ou o outro não dá nada e tá sempre querendo tirar vantagem o tempo todo. Então, eu sinto que com a minha mãe a gente tem essa relação de trocas em desequilíbrio. E a sensação que eu tenho é que eu perco muito dentro dessa relação. E eu prefiro me afastar. O que quer dizer que eu vou deixar a minha mãe passar dificuldade se um dia ela tiver um problema de saúde? Obviamente que não. A minha avó, que é a mãe dela, quando ela vem pra cá, que a minha avó mora no Rio Grande do Sul, a gente conversa. E ela fala, mas é tua mãe. Eu digo, sim, ela é a minha mãe. Eu não quero outra mãe, eu não tô procurando uma mãe. Não existe um espaço vazio de mãe na minha vida. Só que ela tem saúde. Ela tem saúde. Ela anda, ela trabalha, ela tá super bem. Não é obrigação minha, nem dos vizinhos, nem da senhora, nem de ninguém de melhorar a vida dela. Ela tem saúde. Se um dia ela vir passar algum perrengue, alguma questão, eu e as minhas irmãs, que também não vai ser eu sozinha, a gente vai fazer a nossa parte. A gente vai dividir uma cuidadora, a gente vai comprar os remédios que ela precisa, a gente vai amparar ela, vai dar o suporte de saúde que ela precisa. Eu vou fazer a minha parte como filha. Mas pro meu dia a dia, pra trazer pra dentro da minha casa, pra visitar, não é um tipo de relação que eu quero pra mim. Não é um tipo de relação que eu escolho. Eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar alimentando relações desconfortáveis. Eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar frequentando lugares que a gente sabe que quando vira as costas, vai ter alguém desejando mal ou vai ter alguém falando mal da gente. Eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar se aborrecendo com o livre-arbítrio, com o relacionamento que a gente escolhe trazer pra nossa vida que trai, que bate, que agride. A gente pode escolher sair e ficar. Então, eu escolhi criar uma vida aonde, sei lá, aonde seja gostoso de acordar, aonde eu goste das pessoas que estão à minha volta, que frequentam a minha casa, que eu frequento a casa delas. E essa é a vida que eu escolho viver. Então, por esses motivos, eu não me vejo, eu não sinto vontade de estar com a minha mãe, de voltar a falar com a minha mãe. E eu não vou dizer que não existe uma falta, tá? Só que você aprende a conviver por esses pontos de não perceber mudança, de ver o aborrecimento que poderia trazer conviver. Eu aprendi a viver sem ela. E é o que eu digo, não é que não faz falta. É igual alguém que tem vários vídeos no YouTube de pessoas que perderam o braço ou perderam a perna. Essas pessoas ficaram chorando na cama? Não, elas aprenderam a fazer as coisas sem o braço e sem as pernas. Então, assim, tem uma menina, acho que até Daniela é o nome dela também, se eu não me engano, foi um trator do pai que passou por cima do braço dela. Ela cozinha com os pés, ela dirige com os pés, ela faz tudo com os pés. Quer dizer que o braço não faz falta? Poxa, claro que faz. Só que ela aprendeu a viver sem os braços. É a mesma coisa eu, eu não vou dizer que não faz falta ter uma mãe pra pedir conselho, pra desabafar, pra... Só que a mãe que eu tenho, ela não ocupa esse papel. Ela ocupa esse papel de eu ter que nutrir ela, de sustentar ela, de eu ter que entender quando ela vai me dar bom dia ou quando não vai. Então, ela é, sabe? Mãe no sentido de mãe mesmo. Minhas filhas, elas ligam mensagem. Mãe, mandam mensagem. Mãe, fui pro passeio, quando eu chegar eu te conto. E aí elas contam o passeio e contam o contratempo com as amiguinhas e contam a amiguinha que deixou de falar. E o que que você acha? O que que você faria? Eu queria, eu não vou negar. Eu queria ter esse lugar, né? Essa mãe. Só que eu não tenho e eu aprendi a viver sem. É mais leve pra mim. Viver sem essa ligação que eu gostaria de fazer do que ter que conviver com alguém que tem essas características hoje. Talvez amanhã ela mude. Talvez eu mude de ideia. Talvez eu mude os meus valores. Pode ser. E pode ter certeza que eu vou vir compartilhar isso com vocês, tá? Mas hoje, independente do que a sociedade pense ou defenda, eu não sou a favor da gente conviver com pessoas que não tem troca equilibradas. Eu não sou a favor da gente conviver com pessoas que não nos querem bem. Eu não sou a favor de conviver com pessoas que a gente vira as costas e a gente vira o assunto. Eu não sou a favor da gente perder tempo na vida com pessoas que vão deixar a nossa vida mais pesada. Assim como eu também não sou a favor de conviver com pessoas do qual eu peso na vida dessas pessoas, né? Do qual essas pessoas vão me exigir coisas que eu não vou conseguir atender. Como, por exemplo, responder o WhatsApp todos os dias. Eu não sou essa pessoa que responde o WhatsApp todos os dias. E eu, pra uma pessoa que precisa dessas respostas, talvez eu seja um peso. Então, é melhor essa pessoa encontrar uma outra amiga mais alinhada do que tentar insistir em mim, sabe? E tá tudo bem, por quê? Porque somos pessoas diferentes. Então, eu não sinto essa vontade de voltar a falar com a minha mãe por conta do que tudo isso iria representar na minha vida. Ah, Dani, mas eu quero ver se um dia tu precisar dela e tal. Tá tudo bem, se um dia eu precisar dela, eu vou dizer, mãe, eu preciso de você e você pode me ajudar ou não. Assim como se um dia ela não tiver mais saúde e ela não precisa nem me pedir. É minha obrigação, enquanto filha, ajudá-la numa questão de saúde. Eu nunca vou virar as costas pra ela nesse sentido. Mas enquanto ela estiver bem, eu não quero abrir essa porta pra ser estorquida, pra ser, tipo, toda hora achar que eu tenho um peso pra carregar, sabe? Então, essa é a minha visão. Posso estar errada? Posso estar errada. Vou ser julgada? Vou ser julgada. Mas eu prefiro ser julgada por ser quem eu sou, por respeitar os meus valores, os meus princípios, por viver alinhada com a minha essência, com a minha verdade, do que criar um personagem pra ser aplaudida e sentir-me vazia e olhar pra minha vida e não me ver, nem nas minhas atitudes, nem nos meus comportamentos, porque a sociedade espera que eu conviva com a minha mãe, que eu ame a minha mãe, que eu me relacione com a minha mãe, porque a mãe tem toda essa coisa. Ah, eu queria ver se as tuas filhas fizessem isso contigo. Eu queria ver se as tuas filhas, elas decidissem não te ver mais ou se elas decidissem não te procurar. Gente, eu tenho um pensamento de que eu, enquanto mãe, eu sou um canal de Deus. Eu não dei a vida pros minhas filhas. Quem dá a vida é Deus. Eu não sou Deus. Eu sou um canal de Deus. Eu sou um instrumento de Deus na Terra pra que Carol e Sofia, Alexia e meus filhos tivessem uma experiência aqui na Terra. Eu sempre digo pras minhas filhas, a minha maior felicidade não é elas fazerem faculdade, não é elas atenderem as minhas expectativas, não é elas trabalhar com internet e de repente nem aqui. Às vezes as pessoas me cobram. Eu poderia trazer muito mais elas aqui. As minhas filhas cansaram de dizer, quando eu recebi muita crítica naquele vídeo que porque eu pago pensão pros minhas filhas, porque elas moram com o pai, elas queriam vir fazer um vídeo pra dizer pras pessoas que foram elas que quiseram morar com o pai, que elas estão felizes. Mas eu disse, filhas, a gente não é criança. Não vamos ficar se explicando, não. A gente não vai se explicar. Vocês não precisam disso. E eu não deixei elas virem aqui. Porque elas leram alguns comentários no canal. E elas queriam vir na internet falar que eu não tinha culpa disso, né? E que elas estavam bem. A gente tá bem enquanto família. A gente tem uma família atípica. A gente não vive uma família tradicional. Mas todo mundo tá muito bem resolvido com a configuração que a gente vive. E tá tudo certo pra gente, né? E eu evito. Eu poderia trazer um monte de elas aqui pra mostrar, pra provar pra vocês que eu sou uma boa mãe. Eu não preciso fazer isso. Porque esse lugar, essa consciência de deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu trabalho pras minhas filhas. Eu sou uma mãe presente. Eu tô com elas. Sempre que elas precisar, elas vão encontrar essa mãe aqui, né? E se quando elas se tornarem adultas, elas, sei lá, escolherem, né? Às vezes elas vão dizer, Mãe, não te amo muito, sabe? Não quero conviver com você. Sei lá, eu quero viajar o mundo. Eu quero viver... Uma vez a Sofia falou assim, Mãe, quando a gente crescer, a gente não vai precisar mais de mãe, né? Não vai precisar de mãe. Porque a gente não vai precisar de alguém que cuide. Falei, é filha, quando crescer não precisa mais de mãe, né? Ela, é, eu não vou precisar mais de mãe quando eu crescer. Ai, a Sofia é demais. E tá tudo bem. Por quê? Porque elas não são minhas. Elas são pra servir. A gente, enquanto filho de Deus, a gente é igual a árvore. Quando uma árvore, uma macieira, dá uma maçã, a maçã não é pra ficar grudada na árvore. A maçã, ou é pra criar uma nova árvore, pra alimentar novas pessoas, ou ela vai... A maçã vai servir de alimento diretamente pra outra pessoa, né? Ou vai virar semente. A mesma coisa são os nossos filhos. Os nossos filhos foram feitos pro mundo. Foram feitos pra contribuir no mundo. Eu tenho certeza que Carol e Sofia terão muito pra contribuir no mundo. Eles não vieram pra ficar debaixo da minha asa, debaixo do meu controle, ou pra me sustentar. Elas não foram feitas pra me sustentar, e muito menos cuidar de mim na velhice. Eu já dispensei elas. Olha, você não tem obrigação comigo não, hein? Vocês vão viver a vida de vocês. Eu não botei vocês no mundo pra ter alguém pra cuidar de mim quando eu ficasse velha. Então a gente já tá cuidando da nossa velhice. Se precisar, a gente paga alguém pra cuidar da gente. vão viver a vida de vocês, tá? Não se sintam na obrigação com a gente. É a minha forma de pensar. Pode ser que eu mude. Pode ser que aqui na frente eu diga pra vocês, olha, as minhas filhas elas têm, elas me devem, porque eu dei a vida pra elas. Pode ser. Pode ser que um dia eu chegue e fale isso pra vocês, tá? Mas até esse momento, nesse presente momento, a minha forma de pensar é que as minhas filhas, elas têm livre arbítrio pra um dia dizer que talvez não queiram, ou chegar lá na frente e dizer, ai mãe, você devia ter dito não, e aí você devia ter ficado com a gente. Pode ser. Pode ser que um dia eu colha frutos amargos por aceitar essa troca de guarda e todas essas mudanças que a gente fez. E eu vou viver as consequências disso. vou sofrer, vou chorar, igual quando eu sofri, quando eu tive que finalizar com a minha mãe, quando eu tive que decidir que eu não iria mais alimentar essa relação. Foi muito difícil pra mim. Só a minha amiga Lara, que teve comigo todos os dias, o meu terapeuta, sabe o quanto eu chorei. O primeiro dia, assim, que eu soltei, eu dormi tanto, e eu acordo super cedo, de tanto que o meu corpo tava cansado de tentar sustentar uma relação que era insustentável mais pra minha vida, pro meu bem-estar, pra minha alma. Então, eu também não tô escape, nem livre das minhas filhas amanhã ou depois, não querer saber de mim. E isso, só o tempo dirá, né? Se eu fiz uma boa escolha, se a relação que a gente tem hoje vai ser nutrida, vai gerar intimidade, se quando elas fizerem, sei lá, 15, 16 anos, elas vão continuar querendo me ver. Mas o que eu posso dizer é que sempre que eu busco elas, elas querem estar comigo, elas me mandam mensagem, elas me mandam cartas, eu tenho uma mala cheia de cartas que elas me escrevem, dizendo que eu sou a melhor mãe do mundo. Então, eu recebo muito carinho das minhas filhas, tá? E eu também já dei muito carinho pra minha mãe, já escrevi muitas cartas pra minha mãe. Eu me lembro de uma vez eu dar uma bolsa pra ela e ela, tipo, tipo, fazer pouco caso da bolsa que eu dei pra ela nunca era suficiente, né? Então, eu procuro sempre acolher muito tudo que minhas filhas me trazem pra que elas não sintam tão bem, se sintam amadas e... Enfim, pode ser que eu vá errar? Eu vou errar, porque eu sou ser humano. Pode ser que eu tenha cometido erros, pode ser que eu tenha feito escolhas equivocadas, pode ser, gente. E quem é que tá escape? Quem é que sempre acerta? Quem é que é Deus e deusa que sempre acerta, que é perfeita? Você que me julga, se você se acha perfeita, que bom pra você, né? Que bom pra você. Mas eu não sou perfeita. Não sou perfeita. E... Não consigo fazer algumas coisas que são exigidas pela sociedade. Uma delas é conviver com a minha mãe. Escolher estar com a minha mãe. Então, eu me libero de toda e qualquer necessidade que eu tenha disso, sabe? Desse compromisso. Eu não tô cometendo nenhum crime em escolher isso pra minha vida, né? É... Mas, eu... Se eu venho falar isso aqui pra vocês, eu tenho que estar aberta a receber críticas também. E tá tudo bem. Se você pensa diferente, eu respeito. Se você tem uma mãe que é difícil e que... E você escolhe sustentar, carregar, tá tudo bem. Se você é essa mãe que, né? Você acha que o seu filho ele tem que passar o resto da vida vivendo pra você porque você deu a vida pra ele, né? Então, ele te deve a vida toda em devoção a você. Respeito você também, né? Mas eu acho que minhas filhas não me devem nada. É... Eu sou grata, né? Como eu disse, sem a minha mãe eu não poderia estar aqui. Não é um espaço que tá vazio na minha vida. É... Que pode ser ocupado por outra pessoa. Mas... É algo que melhorou significativamente a minha qualidade de vida. Assim como eu tenho certeza que sair da vida de algumas pessoas, que eu sair da vida de algumas pessoas melhorou significativamente a qualidade de vida delas. E eu acho que é perfeitamente natural numa comunidade a gente olhar pras pessoas e perceber a luz e a sombra de cada uma e entender o que eu posso conviver e o que não dá pra mim. A gente tem que saber o que não dá pra gente. E tem coisas que dão pra gente e tem coisas que não dão. E eu tenho certeza que eu não sirvo pra muita gente. E tá tudo certo. Certo? Bom... É isso. É... Eu tô muito feliz de estar honrando essa minha essência que gosto de falar de assuntos delicados que eu acho que precisam ser ditos. Tá? Se vocês gostam de vídeos assim cliquem em gostei que é uma forma de eu saber. Se inscrevam aqui nesse canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Tchau.